A gente fala agora, gente, de um assunto bem importante para quem tem débito com o município, porque a gente encerra hoje o PEP, é um programa especial que foi criado para dar oportunidade para aquelas pessoas que têm dívidas de IPTU, de ISS, entre outros tributos, com o município, para que essas pessoas tenham condições de pagar esses débitos. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da prefeitura, e vai falar com a gente sobre esse programa. Emerson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez obrigado, Ana Cristina e todo o pessoal do RCN Notícias. Emerson, hoje então encerra o PEP. Muita gente perguntando, vai ser prorrogado ou não? Bom dia, mais uma vez, né? Hoje é o último dia do PEP, já tivemos duas prorrogações, inicialmente ele ia até o dia 30 de junho, foi prorrogado até 30 de setembro e agora até 9 de dezembro. O PEP começou dia 17 de janeiro, então, portanto, já são quase 11 meses, período mais suficiente para estar verificando suas dívidas, parcelando ou pagamento à vista. Não vai ser prorrogado. Hoje é o último dia. Mas como o brasileiro sempre deixa tudo para a última hora, né, Emerson? Ontem, por exemplo, você estava me contando que vocês atenderam 600 pessoas em um dia. Sim, ontem foram 600 pessoas em um dia. E durante essa semana, desde segunda-feira, está uma média de 450 a 500 pessoas. Todo mundo em busca do PEP? Todos em busca do PEP. Eita! E o que é o PEP, Emerson? O PEP é um programa especial de parcelamento ou pagamento incentivado, que ele está dentro do Fortalece Três Lagos, né? Um programa que tem outros objetivos, outras designações aí dentro, tipo a regularização de imóveis, o IPTU Zero, que foi esse ano. E o PEP foi criado para os contribuintes, tanto pessoa física como jurídica, estarem se regularizando perante o município com suas dívidas, que venceram até 31 de dezembro de 2021. E muitas pessoas procuraram o programa durante esse período, desde que o programa foi iniciado, é, Emerson? Sim, muitas pessoas. Por exemplo, para pagamento à vista, a gente teve a solicitação de 5.967 guias. Isso até anteontem, não consegui fechar ainda o de ontem, né? Até o dia 7, 5.967 guias foram emitidas para pagamento à vista, e fizemos 6.752 parcelamentos. Então é uma procura satisfatória. Já arrecadou quanto até agora, Emerson? É, fechamento até o dia 7, né? 15.235.146 reais. E tem ainda 15.048.475 parcelados. É um recurso considerável, né? Sim, é um recurso bom, né? Cerca de 31 milhões, ainda vai crescer mais aí com esses dois últimos dias, né? Que não está fechado ainda. E a gente espera chegar, no mínimo, aos 35 milhões. Que, na verdade, né, gente? Pode tomar seu cafezinho, viu, Emerson? Aproveita que está quentinho. Na verdade, gente, é porque esse recurso, as pessoas já deveriam ter pago os seus tributos lá atrás. São de impostos atrasados, que por um motivo ou outro, a pessoa às vezes não conseguiu pagar. Nós tivemos aí a pandemia também, que dificultou bastante o pagamento dos impostos. E é por isso que a Prefeitura cria esses programas para incentivar as pessoas a pagarem, para elas regularizarem. Porque o IPTU, com exceção daquelas pessoas que têm direito à isenção, todos têm obrigação de pagar, né, Emerson? Sim. E no PEP, ele não entra só o IPTU, tá? São só dois impostos que não entram. Que são as multas decorrentes de alto de infração, que estão no artigo 48 do Código Tributário Municipal. Ou seja, multas que foram aplicadas àquelas empresas que foram fiscalizadas pelos auditores do município e não cumpriram algumas etapas, não cumpriram alguns requisitos que têm que ser cumpridos. E também os débitos de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você compra e vende um imóvel, tem que pagar esse imposto. Esses débitos não entram no PEP. Os demais, todos entram. IPTU, ISS, Alvará de Construção, Alvará de Funcionamento, multas do Meio Ambiente, multas de Terreno Sujo. Enfim, os outros, todos entram no PEP, excetuando esses dois que eu já disse. A maioria dessas pessoas que compareceram lá é por conta do IPTU mesmo? Do IPTU, a maioria sim do IPTU. Mas o grande volume acaba sendo do ISS, que são das empresas, os impostos sobre serviços. Que é a maior receita, inclusive. A maior receita do município é o ISS. E as pessoas, geralmente, elas não pagam o imposto. Emerson, fica guardando o PEP porque vê que é uma facilidade ou porque não tem condições mesmo de pagar? Tem as duas vertentes, né? Tem os dois lados aí, né? Tem muita gente que fica, ah, eu vou esperar sair um refis, né? Que é o popularmente chamado. Mas, mais uma vez, eu digo, o refis, ele não é obrigatório todo ano. Porque tem gente que já ficou com isso na mente. Ah, em dezembro vai ter desconto, eu vou fazer, vou esperar. Não é assim, né? Não é todo ano que tem. A gente teve esse ano porque foi um ano de recuperação, né? Da economia, um ano de recuperação de saúde. Enfim, o ano da recuperação foi 2022, né? E o prefeito, sensibilizado, desde o ano passado já estava verificando isso. Mandou para a Câmara, a Câmara também aprovou de imediato, né? Essa lei do PEP para essa recuperação tributária. Justamente por isso, porque tem gente que realmente passou por muita dificuldade. E tem gente que fica esperando, mas a grande maioria foi por dificuldades mesmo. E, geralmente, as pessoas mais humildes é aquelas que fazem questão de pagar. Às vezes, por uma dificuldade ou outra, não conseguem. Mas aí, quando tem esses programas, ela vai lá. Fazem adesão. Vão bastante mesmo, eles fazem adesão. Isso desde o começo. Desde o dia 17 de janeiro já tinha gente procurando. Só que com uma menor quantidade, né? Agora, no final, realmente que deu uma explosão. Tem gente que não consegue nem dormir pensando que tem conta IPTU para pagar, né? Mas, Emerson, é interessante porque o IPTU, esses recursos que vocês arrecadam através desses programas são recursos que vão direto para o cofre do município e a Prefeitura, geralmente, acaba investindo isso em obras, né? Isso. Todos esses recursos que estão no PEP, eles não têm, como nós chamamos lá internamente, de verba carimbada. Ele não é uma verba carimbada. Ele não tem que ir especificamente para a saúde ou para a educação ou para determinada obra. Ele fica nos cofres do município para a equipe do Prefeito Ângelo Guerreiro e está definindo. Está precisando nesse setor? Vamos investir nesse setor. na saúde, na educação, enfim. Ela fica liberada, né? Ela não fica como verba carimbada. É a chamada fonte zero. Está o recurso ali para utilizar onde estiver precisando no momento. Bom, e dessas pessoas que parcelam, né? A gente viu aí que muitas pessoas optaram pelo parcelamento. Elas acabam pagando ou não? Ou tem pessoas que desistem no decorrer? A grande maioria, sim, acaba pagando. Posso colocar em torno de 70%. Teve gente que começou lá em janeiro, fevereiro, já acabou de pagar. São 10 meses do começo do programa, já até acabou de pagar. De 100%, 70% paga. E é importante manter o imposto em dia, gente? Porque se você pretende vender sua casa, depois regularizar, tem que estar com o IPTU em dia e para evitar também de ir para a dívida ativa, né, Amar? Isso, uma empresa, por exemplo, que vai participar de uma licitação, ela precisa da certidão negativa. Ela pode ser desclassificada porque não tem essa certidão negativa. Perdendo o PEP, ela vai pagar mais caro o imposto, né? Então, muitas vezes, não vai acabar compensando para ela participar dessa licitação. Ou até perder um negócio mesmo. Hoje, tem empresas grandes que só contratam outra empresa se tiver com a certidão negativa. Não pode estar nem parcelado, nem com a certidão positiva com efeito negativo. Tem empresas que exigem a negativa, não pode estar devendo para o fisco. E para nenhum ente, né? Nem para o Estado, nem para a União e nem para o município. Então, isso complica muito. E muitas vezes, a pessoa, a empresa, né, é pego de calça curta ali, né? Vamos usar o jargão popular. Deixa tudo para a última hora, acaba complicando a situação que está ali necessitando de uma certidão, de algum outro documento que não deve para o município. Exato. E quais são os benefícios do PEP, Amar? Se a pessoa que está lá com dois IPTUs atrasados, por exemplo, três IPTUs, qual que é o benefício que ela tem, que ela consegue através desse programa? É, o PEP, ele tem quatro faixas de descontos. À vista, que é o desconto maior, né? Ele tem desconto de 70% na correção e de 90% nas multas e juros. Parcelando de duas a 12 vezes, os descontos são de 50% na correção e de 60% nas multas e juros. De 13 a 24, o desconto vai de 40% na correção e de 50% nas multas e juros. E a última faixa, que é de 25 a 36 vezes, os descontos são de 30% na correção e de 40% nas multas e juros. Então, são muitos os benefícios. Vale a pena, viu, gente? Se você tem débito de IPTU, de ISS, algum tributo, alguma multa, vai lá na Prefeitura, no setor de tributação, aproveita. Hoje é o último dia. Tem jogo da Seleção Brasileira, mas a Prefeitura vai funcionar depois do jogo, no período da tarde também. E não vai ter prorrogação, né? Não vai ter. Espero que nem no Jogo do Brasil, né? Não vai ter prorrogação. Então, a gente vai das 7 às 10, depois voltaremos das 14 às 17. Sem prorrogação de Pepe, sem prorrogação no Jogo do Brasil. É, Emerson, tá enrolada, né? Sexta-feira, pelo jeito, vai atender. Se ontem vocês atenderam 600 pessoas, que foi o penúltimo dia. Tomara que seja mais tranquila aí, né? No último programa que teve, eu saí de lá no último dia, já era 9 horas da noite, né? Mas isso não é o problema. Quem chegar até às 17 horas, até às 10 da manhã, será atendido. E depois, a gente retornando às 14, quem chegar até às 17, também será atendido. Não tem problema. Tem, é só pessoalmente que faz a renegociação pelo site da Prefeitura, ela não consegue? Pagamento à vista, que não esteja em execução judicial, ele consegue tirar pelo site da Prefeitura. Com o número do BIC, do imóvel, né? E o CPF ou CNPJ. E também, empresas conseguem tirar ISS, Alvará e outras taxas, através também do site do CNPJ e o número da inscrição municipal, para pagamento à vista. Lá já sai com desconto. Para parcelamento, como é uma adesão, ele tem que assinar um documento, não faz, se não for pessoalmente. Aí, infelizmente, tem que estar lá. Olha, tem essa facilidade, então, também, viu, gente? Se você vai pagar a vista, entra aí no site, 3lagoasms.gov.br, tem a barra lá do IPTU, né? Impostos e IPTU. E aí, você consegue, então, fazer esse pagamento com desconto já. Não vai precisar enfrentar a fila. Está demorando muito o atendimento lá, Emerson? Olha, ontem, a gente está com toda a equipe para isso, para fazer o atendimento ao PEP. Então, ontem estava uma média de 30 a 40 minutos, para o penúltimo dia, até que não estava tanto, né? Mas a gente também está com todos os servidores, estamos com 20 pessoas só para isso, fazendo só o PEP, inclusive eu. Pois é, o pessoal deixou para a última hora, é assim, né? Então, não pode reclamar da fila, não. É, Emerson, obrigada, viu? Eu que agradeço. E deixar aqui os contatos lá nossos, né? O e-mail é o tributacal, arroba3lagoas.ms.gov.br. O telefone de contato, 3929-121 ou 1123, quem ontem, o 1121 deu um probleminha, pode estar ligando no 1123 também. E o WhatsApp, 992-14-0322. A gente vai estar, na medida do possível, respondendo a todos. Claro que, preferencialmente, o atendimento é o presencial. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço, Ana e toda a equipe da RCN. A gente vai estar aqui.